Boa tarde, turminha do Primeiro Ano A. Tudo bem com vocês? Meus amores, a nossa aula é de língua portuguesa e a partir de agora está sendo gravada. Boa tarde, turminha, hoje nós vamos iniciar o caderno pauta dupla. Vamos exercitar a escrita cursiva. Tenho certeza que todos já estão com o material organizado. Turminha, hoje é um dia muito especial. Vamos estrear o nosso caderno de pauta dupla, também conhecido como Caderno Mágico. Vamos à obra, galerinha. Turminha, nosso caderno mágico, porque ele tem o poder de deixar a nossa letra mais bonita. E a Tia Flávia colocou lá na frase, mãos à obra, galerinha, setinhas. Setas, setas vermelhas e azul, porque a Tia Flávia vai só mostrar uma coisinha antes da gente iniciar com a tarefa lá no caderno. Vamos pensando aí por que a Tia Flávia colocou essa setinha. Mas antes da Tia Flávia explicar o porquê dessa setinha, Tia Flávia colocou um trenzinho no nosso slide. E por que tem esse trenzinho, turminha? Porque assim como o trem não pode sair dos trilhos, vocês vão aprender a escrever trilhos no caderno mágico, no caderno de pauta dupla. E essas crianças estão ansiosas para começar as atividades no caderno mágico. E tenho certeza que vocês também estão. E aí Tia Flávia colocou uma setinha vermelha lá na linha, lá na pauta do caderno mágico. Vamos à obra, galerinha. A setinha vermelha está mostrando que a frase iniciou com letra maiúscula e ela começa lá na parte da pauta larga do caderno. E vai lá na parte estreitinha, onde tem as linhas próximas, bem pertinho. Na linha, na parte azulzinha, nessa partezinha mais estreita, a pauta estreita, é onde nós vamos escrever as letras minúsculas. Mas, observem que a letrinha B, ela foi lá em cima. Ela é meio escrutinha, sim, mas ela precisa ir lá em cima na pauta larga. A mesma coisa com a letra L e a letra H, da palavra galerinha. Veja, a letra G, ela começa na pauta estreitinha, mas ela precisa descer a linha e ir para a pauta larga, para esse espaço mais largo. Então, nós temos um espaço largo, depois um espaço estreito e outro espaço largo, que forme a pauta, a linha lá do caderno mágico. Então, agora galerinha, nós vamos iniciar com a tarefa, mas nós vamos fazer devagar, ok? Quando a tia Flávia era pequena, a tia Flávia também já usou o caderno mágico. Vamos lá? Mãos à obra agora, galerinha. Turminha, vocês vão abrir o caderno mágico, o caderno de pauta dupla, mas antes de copiar a data, a tia Flávia explicar a tarefa, vocês vão observar que a tia Flávia colocou um xizinho dentro de cada espaço estreitinho, dessa pauta mais estreita. Todo mundo vai fazer a mesma coisa no caderno mágico, todo mundo. Esse caderno de pauta dupla não está aqui. Então, pode fazer numa folhinha, numa folha a bolsa, ok? É porque eu deixei em casa. Mas pode exercitar agora, mesmo sem um caderno mágico. Quem não tem, pode fazer numa folha a bolsa. Pode fazer no caderno semestral? Pode, pode fazer no caderno semestral também. Não tem problema. O que eu já estava fazendo? Ok. Só não pode deixar de exercitar. Turminha, a tia Flávia colocou a data e observem. A letra maiúscula começa lá na parte de cima. Lá na parte da pauta larga. E foi descendo, 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 até chegar na parte estreita. Fez a curvinha e terminou de formar a letra D. E a letrinha A, ela fica nessa parte estreita. Tem que preencher esse espaço estreito. Data. Mas a letra D precisa ir lá em cima. E a data de hoje, tia? Dia 25 do 8, que é o mês de agosto de 2020. Data 25 do 8 de 2020. Eu tenho certeza que vocês não esqueceram o alfabeto, que a tia Flávia trabalhou no início do livro com vocês. Depois, lá no primeiro xizinho, no outro xizinho depois da data, vocês vão escrever o enunciado da atividade. Alfabeto, observem que a letrinha A começou lá em cima e foi até na parte estreita. E a letra L subiu e a letra F, tia Flávia, ela foi lá na parte de cima. Larga. Passou pela estreita e foi lá na parte larga de novo, na parte de baixo. Como se a gente estivesse naquele carrinho da montanha roça. Sobe, desce. Alfabeto. Manúsculo. E músculo. E vocês vão fazer a primeira letra do alfabeto. Letra A. Ela começa lá em cima, na parte larga. Desce. Vai até na cima. Preencha esse pedacinho da pauta estreita e faz a perninha da letra A. Começa lá em cima. Lembrando que as letras maiúsculas, elas começam lá na parte de cima da linha. Lembrando que as letras maiúsculas, elas começam lá em cima do alfabeto, elas começam lá em cima do alfabeto, elas começam lá em cima do alfabeto, elas começam lá em cima do alfabeto. A letrinha B. Parei, inicia igual ao número 1. Começa a fazer, sobe, desce, sobe de novo. Vai lá em cima, faz a corvinha. Faz a barriguinha em cima e faz a barriguinha embaixo. Para formar a letra B. Beleza. 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 E agora, então, vocês vão fazer a letra C. também começa lá em cima. Vem para o lado esquerdo, desce e vai lá no espaço estreitinho do caderno. Vem para o lado esquerdo, desce e vai lá no espaço estreitinho do alfabeto, desce e vai lá no espaço estreitinho do alfabeto, desce e vai lá no espaço estreitinho do alfabeto. Depois da letra C, a letra D, começa lá em cima, vai descendo, faz uma corvinha para o lado esquerdo e depois sai com a corvinha e sobe para finalizar a letra D. Não se exercita no caderno? Isso, tem que praticar. A escrita. Depois da letrinha A, letra B, letra C, letra D, nós vamos fazer, vocês vão fazer a letra E. Começa lá em cima. Vem para o lado esquerdo. Faz a curvinha e desce. Vai lá na parte estreita. Com muito capricho. Vem para o lado esquerdo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois da letrinha E, nós vamos fazer a letra F. F de Flávia, começando lá em cima também, faz a cor I e T, depois faz um tracinho na letrinha F, a letra F. Estão gostando de estrear o Caderno Mágico? Estão gostando de estrear o Caderno Mágico? Estão gostando de estrear o Caderno Mágico? Então, vocês já fizeram a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e letra F. A letra G que vocês vão fazer agora, começa lá em cima também, parece com a letra A. Faz a curvinha, quando chegar lá, na parte estreita, vai descer a perninha e vai até a parte larga. Na pauta larga, todo mundo fazendo letra G. Depois da letra G, vem a letra H. Começa lá em cima, faz a curvinha, vai descer, depois vai subir outra vez, vai subir, vai fazer a curvinha e vai descer, para formar a letra H. Depois da letra G, Tia Flávia passou para outra parte, para a linha de baixo, porque acabou a linha da Tia Flávia. Tem a margem, então Tia Flávia não passou da margem, Tia Flávia passou para baixo. Fiz a letra I. Depois da letra I, Tia Flávia fez a letra J. J, que vai usar os três espaços, o espaço largo de cima, o estreito que está no meio e a parte larga embaixo. Assim como a letra G. Utilizou os três espaços. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Agora a letra K. Faz um risquinho para baixo e depois faz a linha com a curvinha e finaliza embaixo na parte da pauta estreita. A letra K. As letras ficam com a mesma altura, dorminha. Depois da letra K, é a letra L. Lá em cima, vem para o lado esquerdo, desce, faz a curvinha lá na parte estreita e puxa a perninha. Letra L. Depois da letra L, a letra M. Começo lá em cima, vou descer, vou subir, vou subir, vou descer, fazer a curvinha e descer e vou subir outra vez. E vou descer, vou fazer a letra N. Depois da letra N. Desce, vou lá na parte estreita, subo e faço um risco. E desço. Formar a letra N maiúscula. Depois a letra O. Vai em cima, eu vou descer. Do lado direito eu vou fazer a corrinha. Acabou a minha linha, a Tia Flávia passou para baixo. Letra P também parece comum, a Tia Flávia. Vou subir até chegar na parte superior da parte larga. A larga eu vou descer até chegar na parte estreita. E vou subir outra vez para fazer o que ela tem fim. E finalizar a letra P. Depois a letra Q. Aparece com a letra O. Lá de cima, desce, faz a curvinha e sobe. E faz essa perninha aí. No meio da letrinha Q. Puxa essa perninha no meio. Para formar a letra Q. Depois que a letra R também parece com a letra P. Subo, desço, volto. Faço a curva lá em cima. Faz essa curvinha ali no meio. E puxa a perninha para baixo. Para terminar a letra R. Já a letra S. Ela não começa na parte superior. Ela não começa na pauta larga. Ela começa na pauta estreita. Mas ela vai até lá em cima, turminha. Faz uma curvinha. Puxa a perninha. Vai lá embaixo para finalizar a letra S. Depois a letra T. Lá em cima. Faz uma curvinha. Uma curvinha. E depois puxa a perninha. Faz a curvinha pelo lado esquerdo. Para finalizar a letra T. Letra U. Começa lá em cima. Desce. Fazendo a curvinha. Vai até lá na parte estreita. Faz a curvinha. Sobe. Depois desce. Fazendo a perninha. Para o lado direito. Para a letra U. Já terminei. Vai. Confere. Tia Flávia está terminando. Depois a letra V. Começa lá em cima. Igual a letra U. Vou fazer a curvinha. Vou descer. Vou descer. Lá até chegar na parte estreita. Ia, já acabei. Fazer uma curvinha. E puxar a perninha. Para o lado direito. Minha linha acabou. Tia Flávia passou para baixo. Letra W. Todo mundo vai começar. Igual a letrinha U. Igual a letrinha V. Vai descer. Vai até na parte da pauta estreita. Vai subir. Vai descer de novo. Fazer a curvinha. Vai subir até chegar na parte da pauta larga. Vai fazer a curvinha. E vai puxar a perninha. Depois a letra X. Começa lá em cima. Vai descer até chegar na pauta estreita. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. A letra Y. Depois do X. Parece a letrinha U. Vai descer. Vai subir. E vai descer até na parte da pauta larga aí embaixo. E vai puxar a perninha. E por último a letra Z. Começa lá em cima. Vai chegar na parte estreita. Vai fazer a curvinha. E vai descer para fazer a perna da letrinha Z. E assim terminamos o alfabeto maiúsculo. Agora a tia Flávia pulou um xizinho. Para a gente iniciar a escrita do alfabeto minúsculo do M. Fica diferente da letra maiúscula. Vocês vão fazer agora a letra A. E ele começa lá na parte de baixo da pauta estreita. Dessas linhas que ficam bem pertinho. Uma é larga e a outra bem estreitinha. Vou fazer a letrinha A. E tem que preencher esse espaço estreito com a bolinha da letra A. E puxa a perninha. Agora a letra B. Começa também na parte de baixo. Na pauta estreita. Mas tem que ir lá em cima a letra B para fazer a curvinha. Tem que puxar a perninha depois que descer para formar a letrinha B. Bem bonita, hein, galerinha? Lembrando que as letras menúsculas não começam lá na parte superior da menúscula. Mas conhecem a parte de baixo. Depois é a letra C. E aí Estão gostando de escrever no caderno mágico, turminha? Muito bem. Depois da letra C, a letra D parece com a letrinha A. Mas ela tem uma perninha que vai lá para cima na parte larga e tem que descer. A, B, C, D. Depois da letra D, a letrinha E. Começa na parte de baixo da pauta estreita. Vai chegar até em cima nessa parte da pauta estreita e vai fazer por vir e descer. A, B, C, D. As letras menúsculas tem que preencher esse espaço restrito. Agora a letra F. É diferente. Começa na parte de baixo da linha. Vai lá em cima. Faz a curvinha e vai descer até na parte larga. Vai fazer a curvinha ir para o lado direito. E fazer a curvinha lá em cima para puxar a perninha para fechar a letra F. Tia, terminei. Tia, terminei. Ela vai começar na parte de baixo. Ela vai começar na parte de baixo. Vai lá em cima. Faz a curvinha. Desce. Depois puxa uma perninha. Faz um morrinho para o lado direito. Confere. A, B, C, D, E, F, G, H. Agora vamos passar para baixo. Letrinha I. Tia, a letrinha I é muito fácil. Lembra de colocar o pinguinho da letra I. Letrinha J aparece com a letra I. Mas ela tem que descer a linha, fazer a curvinha para o lado esquerdo e subir para fechar a perninha para a letra J. Para finalizar a letra J. E a letra K, Tia Flávia. É só prestar atenção. Tia Flávia ensinou lá na escola no início do ano a letra K minúscula. Vai subir, parece com a letra H. Quando ela chega, faz a curva lá em cima e desce. Vai subir mais um pouquinho até chegar na parte superior da pauta estreita. E vai fazer a curvinha como se fosse a letra R maiúscula. E vai puxar a perninha. É só fazer devagar que todo mundo consegue. Depois a letra L, Tia Flávia. É só ir lá em cima e descer. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Algumas letrinhas, elas precisam ir lá em cima e outras precisam descer. No caso da letra P, da letra D, da letra F, da letra H. A letra K e a letra L, nós fomos até lá em cima. Já a letrinha G e a letrinha J, elas começam na parte estreita e precisam descer. Para a parte larga. Depois da letra L, Tia Flávia, a letra M. Observem, ela preenche esse espaço estreito. E aí já acabei todas as sílabas. Depois da letra M, letra N. Parece com a letra M, mas não é a letra N. Depois da letra O. Começa na parte de baixo, sobe, volta, fecha a bolinha e puxa a perninha. Saindo da letra O para o lado direito. De fora passou para baixo. Letra P. Parece o número 1. Comecei lá na parte de baixo, parte de baixo da pauta estreita. Cheguei até em cima da pauta estreita. Desci, fui na parte larga. Subi para fechar. Fazer a curvinha e finalizar a letra P. Depois, a Tia Flávia fez a letra Q. A letra Q tem a bolinha igual à letra G. Mas a perninha da letra Q é igual à perninha da letra F. Vai descer, fazer a curva para o lado direito. Fechar, fazer a curvinha em cima e puxar a perninha para finalizar a letra Q. Depois a letra R. Tem alguém com dificuldade para fazer, turminha? É só observar e fazer com muita atenção. Vocês são feras, conseguem fazer. Depois a letra T. Se a Flávia, lá na linha, na parte de baixo, eu vou subir, vou lá em cima. E vou descer e fazer o tracinho depois da letra T. Depois a letra U. Sobe, desce, sobe e desce. Letrinha V. Na parte de baixo do espaço da linha, da pauta estreita. Eu vou subir, vou lá em cima, fazer a curvinha para o lado direito, descer, subir de novo. Vou fazer a curvinha lá em cima e puxar a perninha para o lado direito. Depois a letra V. W. Parece com a letra V. Faz. Começa do mesmo jeito que a letra V. Depois faz o... Sobe, faz a curvinha e desce. Sobe, desce. Quando chegar lá em cima, faz a curvinha e puxa a perninha para o lado direito. Depois a letra X. Depois a letra Y. Parece a letrinha última, Flávia. Só que ela tem a perninha. Que vai descer, vai fazer a curvinha para o lado esquerdo e vai subir para finalizar a letra X. E a última letra, a letra Z. Começa em cima, na pauta estreita. Vai descer, fazer a curvinha e vai passar essa perninha lá para baixo da pauta larga e vai subir para finalizar a letra Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Turminha, tia Flávia trouxe esse textinho, mas como a nossa aula já está quase terminando, tia Flávia só vai ler o texto, ok? Vocês não vão fazer, não vão copiar nem o enunciado, nem o texto. O textinho diz o seguinte. O caderno mágico é espetacular. Na linha devo mudar e caprichar. Todos os dias vou praticar. Para a minha letra mais bonita ficar. Vocês podem escrever apenas a primeira frase do texto. O caderno mágico é espetacular. O que ele vai deixar a nossa letra mais bonita em cada dia. Tem uma linha lá embaixo do alfabeto menúsculo. Um xizinho. E escreva essa frase. O caderno mágico é... Não precisa se preocupar, turminha. Porque a tia Flávia fez a tarefinha bem devagar com vocês. O alfabeto maiúsculo e minúsculo. Porque é a primeira vez que vocês estão usando o caderno. Então, só... Vocês só vão copiar só essa primeira frase do texto, ok? O resto não precisa se preocupar. Só essa primeira linha. Falando que o nosso caderno mágico é espetacular. Gostaram de usar o caderno? Copiem só essa primeira frase. O caderno mágico é espetacular. E quem não conseguir copiar, não tem problema. Porque o que a tia Flávia queria... Queria que vocês exercitassem o alfabeto maiúsculo e minúsculo hoje. Tudo bem, turma? Tia Flávia vai ler o textinho. E vocês... Podem ler da casa de vocês. O caderno mágico é espetacular. Na linha devo dar e caprichar. Todos os dias vou praticar para a minha letra mais bonita ficar. Tem que andar nos trilhos do caderno mágico. Assim como o trenzinho não sai do trilho dele. Ok? Então, turminha. A nossa aula termina aqui. Grande abraço e até a próxima. Espero que tenham gostado pela aula. Tchau, tchau.